Vamos lá, crianças, peguem o livro de vocês, de matemática, para a gente fazer a correção na página 64 e 65. A gente ainda está falando sobre as horas, né? A tia Grazi vai mostrar novamente o relógio para vocês. Lembra-se que o ponteiro menor marca a hora, o ponteiro maior marca os minutos e esse ponteirinho aqui marca os segundos. Então, vamos corrigir ali, tá? Página 64. Número 2. Muitas pessoas respondem de maneira diferente ao serem perguntadas sobre que horas são. Veja. Moça, por favor, que horas são? Falta 15 para as 4, senhor. Obrigada. Por nada. Que horas realmente são? E por que acha que a mulher respondeu assim? São 3 e 45, tá, criança? Por que ela falou são 15 para as 4? Porque falta 15 minutos para 4 horas, tá bom? Número 3. Observe as cenas e escreva se a hora em que elas ocorrem. Normalmente é antes do meio-dia, a sigla M, ou PM, pós-meio-dia, tá? O galo cantando é AM antes de meio-dia. O pôr do sol, ó o sol se pondo, é PM, tá? Hora de ir para a escola, a resposta é pessoal, porque tem criança que vai AM e tem criança que vai PM. Hora de dormir, a menininha fazendo em oração. Pode ser PM, ela está acordando, né? Ou pode ser PM de tarde, ela indo dormir, ou pode ser AM, ela acordando, fazendo oração. O menininho escovando os dentes também pode ser PM, AM ou PM, tá? Porque nós escovamos os dentes de manhã e à tarde, né? De noite, na hora que vai dormir também. Na página 65, a 4, ela é pessoal. Escreva o horário que você vai para a escola, que você almoça, que você estuda em casa, que você vai dormir, que você brinca. Essas daí, as respostas são pessoais. Número 5. Observe os elogios, escreva as horas no formato 12 horas. Não esqueça das siglas AM e PM. Vamos lá. 16 e 54 é a mesma coisa que 4 e 54 PM, tá? Letrinha B. 19 e 41 é a mesma coisa que 7 e 41 PM, que é a parte da tarde. 12 é 12 horas PM, tá? Meio-dia, pode ser chamado. 1 e 15 da manhã é AM, tá? De madrugada. Número 6. Em uma fábrica, há três turnos de trabalho. Os colaboradores do primeiro turno trabalham das 6 às 12 horas. E o segundo turno, de meio-dia às 18 horas. E o terceiro turno, das 18 às 22 horas. Quantas horas os trabalhadores de cada turno trabalham por dia? O primeiro e o segundo turno, tá? Tia Grazi não colocou aqui. É o primeiro e o segundo turno. O primeiro e o segundo turno. Trabalham 6 horas por dia, tá? Os do primeiro e os do segundo trabalham 6 horas por dia. O terceiro turno, eles trabalham 4 horas por dia. Essa é a resposta da número 6. Número 7. Resolva os problemas desenhando os ponteiros no relógio. As crianças estudam em uma escola às 7 horas e passam 4 horas e meia na escola. Que horas elas largam, ó? Que horas que elas vão embora? Vocês vão colocar que elas irão embora 11 e meia, tá bom? Ponteirinho menor, marcando a hora. E o ponteiro maior, marcando o quê? Os minutos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 11 e 30 que elas vão embora. Que pode ser falado 11 e meia. Um professor leva 30 minutos para andar de sua casa até a escola. As aulas começam 7 horas. A que horas ele deve sair de casa no máximo? Ele deve sair de casa 6 horas da manhã. Por quê? Se ele sair mais tarde, ele pode correr o risco de chegar atrasado, tá bom? Então, o professor, ele leva 30 minutos para andar de sua casa até a escola. As aulas começam 7 horas. Então, ele sai 6 e meia. Desculpa, tá, criança? 6 e meia, porque ele não gasta 30 minutos. Então, ele tem que sair 6 e 30. Por quê? Ele chega lá 7 horas. Tranquilo? Então, aqui as crianças saem 11 e meia. E aqui o professor vai sair 11 e 30, ó. Porque aqui tá marcando o ponteirinho. Ou, 6 e 30. Por quê que o ponteiro menor tá no 6 e no 6? É 6 horas e 30 minutos. Depois que vocês fizeram essa correção, vocês vão pegar o livro de reforço, tá? Deixa eu até anotar aqui para a criança não confundir. Reforço, tá? Livro de reforço. No livro de reforço. No livro de reforço, continua falando sobre a medida de tempo relógio. Vocês vão pegar, fazer a página 120 e a metade da página da 121. Porque a outra metade tá falando sobre o calendário. A Tia Graça ainda não explicou para vocês. Então, vocês vão fazer essa página aqui, ó. 120 e a metade dessa daqui, ó. Não é para fazer ela toda, tá bom? No livro de reforço. Fazer as atividades nas páginas 120 e a metade da 121 no livro de reforço. Na próxima aula, eu faço a correção juntamente com vocês. E agora eu faço a minha roupa. Então, eu faço a minha roupa. Maisathyс, eu faço a minha roupa. É isso, tá bom?